Fala aí galera, ligado no canal sobre skate, as novas essa semana de um lugar diferente um pouco atrasado subindo no sábado, pois estamos 4 horas de diferença estamos na Califórnia, hoje mais especificamente Woodward West onde vai rolar o DNM nesse final de semana viemos acompanhados de Lucas Rabelo e Eduardo Neves que vão participar da competição durante a semana a gente vai estar subindo pra vocês o vídeo do que vai estar acontecendo por aqui nosso dia a dia também, era esse o nosso especial que a gente estava pra subir aqui pra vocês a gente está fazendo uma série também com o Dudu, onde a gente vai estar falando sobre a jornada dele primeira vez na Califórnia e tudo mais bom, primeiro vídeo pra falar nas novas de hoje, saiu no Barracks um banging do Walker Ryan ele começa com uma linha muito da hora, em posse, vou subir na caixinha do meio aquela já pula um banco, vai lá no Barracks e confere o vídeo do Walker Ryan saiu uma parte do Jackson Pills, cara que eu não conhecia na verdade e aí eu vi, tem bastante parte dos caras da Enjoy junto nesse vídeo o vídeo ficou bem na hora, então vai lá e confere um vocês lembram quando eu falei aqui nas novas do vídeo da Nike chamado Campain saiu o Ron and Cut passou um cara de bike, antes agora passou um cara com uma bicicleta de descer montanha saiu o Ron and Cut desse vídeo, Campain que foi um vídeo que eles filmaram na Argentina, muita manobrinha moderna então confere esse vídeo que a gente está deixando aqui, link na descrição desse vídeo falando as novas de hoje, saiu uma parte do Cyril Jackson Shake Junt, Ride or Die, vai lá e confere e o As Velhas que a gente tem pra comentar aqui hoje é um vídeo que nos lembrou nessa semana o Usa Days, Usa Days, Usa Days número 6 que foram os bastidores do vídeo que a gente fez lá em Tampa, em 2015 no Tampa Amador, quando a gente estava com o Gabriel, o Luquinhas, o Dudu vários outros brasileiros, a gente fez uns bastidores lá com o Luquinhas, com o Dudu também então essas são as velhas de hoje que a gente tem pra falar pra vocês do nosso As Novas de hoje, direto aqui de... a gente está num lugar muito no nada a gente dirigiu duas horas reto pra chegar aqui e vocês vão ver na semana que vem esse vídeo que a gente vai estar contando essa história aqui pra vocês aqui no canal sobre skate é isso galera, era isso por hoje as novas do canal sobre skate valeu, falou e até a próxima e um bom rolê a todos principalmente pro Luquinhas e pro Dudu que vão participar de um campeonato amanhã vocês dois